Olá, meu nome é Melissa Lurange e eu acabei de assistir toda a série Pose e eu não tô nada bem. Todo mundo falou de Pose, que Pose era a série que a gente quer LGBT e que também quem não é, não podia deixar de assistir. Então eu esperei a série passar inteira pra maratonar ela de uma vez, né, porque eu sei essa pessoa que sofre um pouquinho de O Senhor da Adose. E aí o que eu fiz? Eu assisti tudo em dois dias, fiquei e chorei e fiquei emocionada e curti. E no final eu fiquei pensando, gente, isso foi em 1980. Onde será que a gente errou? Bom, a série foca em mulheres trans que são as mães das casas, as mothers das hauls. Pra você que não tá em inglês, mas fiz isso aqui. Pois bem, essas mulheres trans são responsáveis por cuidar, criar, educar pessoas LGBTs que não têm aonde morar. E elas educam e convivem nos bailes, os balls norte-americanos daquela época, onde as pessoas desfilavam por categorias e viviam as suas fantasias. E aí tudo vai se desenvolvendo, tem outros esportes secundários e tudo mais. Mas quando acabou a série, eu fiquei me perguntando, isso foi em 1980, no meio do boom do vírus HIV, no finalzinho dos anos 80, onde o universo LGBT era matriarcal e com pessoas trans. Onde as pessoas se defendiam, independente de suas identidades e gêneros sexuais, porque todo mundo era perseguido pelo padrão heteronormativo da mesma forma. E a minha sensação é que a gente regrediu bastante. Porque veja bem, eu tô falando de mulheres trans colocadas no foco da comunidade LGBT e sendo pessoas conhecidas e importantes naquela sociedade, naquele meio. Eu vou te perguntar a você, que é provavelmente um homem gay, porque 78% do meu público, de acordo com o YouTube, é de homens, eu imagino que a maior parte desses homens são gays. E vocês também, mulheres, lésbicas ou heterossexuais, vocês frequentam a casa de mulheres trans? Vocês são amigos de pessoas trans, de modo geral? Essas pessoas frequentam a sua casa? Você sabe como vivem essas pessoas na sua cidade? Você tem esse contato? Você olha pra essas pessoas como mães? Como pessoas que estão num nível acima de você? Ou você nem conhece essas pessoas? E aí você pode já estar me perguntando, mas Melissa, oh Melissa, estou a uma coisa de uma realidade de outro país? No Brasil não tinha house? No Brasil não tinha wall? E é totalmente diferente? Tá, é diferente, mas não é totalmente diferente. Eu não vou nem falar de anos 80, vou falar de anos 60 e anos 70. Aqui no Rio de Janeiro, nos anos 70 e 60, existiam os teatros de revista com transformistas, com pessoas transexuais cantando e protagonizando diversos espetáculos. E isso você pode ler bastante a respeito na biografia da Rogéria ou no filme das Divinas Divas, dirigido pela Leandra Leal. É fácil a gente resgatar essa história LGBT nossa de 20, 30, 40 anos atrás. Hoje eu te pergunto, em quantos espetáculos com pessoas trans você foi no último ano? Quantos espetáculos com artistas trans fazendo música e arte você consegue lembrar de cabeça acontecendo, por exemplo, nesta cidade do Rio de Janeiro, enquanto eu estou gravando esse vídeo? Quantas pessoas trans estão no foco das artes? E pode até ser nas artes marginais, não precisa nem ser nas artes da televisão e da grande mídia. Eu estou falando de teatro, eu estou falando de canal do YouTube, eu estou falando de show de drag. Nós, drag queens, não. Temos o devido respeito. A gente não conhece a nossa própria história que começou com essas pessoas trans. A minha impressão é que isso ficou para trás. E que hoje em dia, uma pessoa como o RuPaul, vira e diz que mulheres trans não devem participar de ser um programa de drag queens porque drag queens são homens que fazem a fantasia de mulheres. E em vez de a gente boicotar o programa, fazer um escândalo, tem vários, vários LGBTs que defendem esta fala. Que acham absolutamente normal que depois de tudo que as pessoas trans fizeram por nós, na nossa história, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a gente vire para elas e diga, a arte que vocês basicamente criaram, como nós conhecemos, não pode ser protagonizada por vocês, porque vocês têm peito. E a graça da drag queen é não ter peito, criaram uma ilusão de peito. Toda hora que eles estão focados em peito e a coenha da aneca, porque afinal de contas, você vê a drag queen só por causa de peito e a coenha da aneca. Pelo amor de Cher, o que aconteceu com a gente? Claro que para as pessoas cis, não heterossexuais, para mulheres e homens, gays, lésbicas, bissexuais, pansexuais, assexuais, para nós que somos cisgêneros, as leis e as condições de vida, a nossa qualidade de vida aumentou bastante desde os anos 80 para cá. E o que aconteceu com as nossas parceiras travestis, com os nossos parceiros transexuais, no meio desse caminho? Eles ficaram para trás. Elas ficaram para trás. A gente avançou por causa dessas pessoas. E aparentemente fomos andando para frente e deixá-las lá, mais ainda na margem da sociedade, mais ainda solitárias, porque nós nem lembramos mais que elas existem. E quando eu digo nós, eu me coloco no meio, porque eu também sou esta pessoa que tem uma enorme dívida com artistas travestis e transexuais que me precederam e que existem enquanto eu estou falando e que talvez eu não tenha dado o devido valor e o devido respeito. Eu tenho para você que está assistindo esse vídeo uma sugestão, uma dica, quase uma súplica. Procure as casas que abrigam pessoas LGBTs na sua cidade. E se elas não existirem, sei lá, cria uma. Vamos jogar aí para um pensamento bem lá no alto. Procure essas pessoas. Elas estão marginalizadas porque nós também deixamos elas à margem junto com os heterossexuais. A gente está no mesmo pé de igualdade de escrotidão das pessoas que nos agridem diariamente quando nós não estendemos a mão para as nossas irmãs e mães travestis e transexuais. Então assim, se informa como você pode ajudar essas pessoas. Com certeza existe alguma forma qualquer de você dar esse apoio. Nem que seja com um quilo de alimento, nem que seja com uma oportunidade de emprego se você é um microempreendedor. Não sei com quem eu estou falando. Você está falando com muitas pessoas no nosso canal. Nosso canal tem várias pessoas. Se você é um microempreendedor, procure entregar uma pessoa trans. Tire essa pessoa da margem. Se você é um produtor de festa, chame pessoas trans que fazem drag ou que fazem qualquer outra forma de arte para se apresentar na sua festa. Você só tem festa hoje em dia porque essas pessoas no passado lutaram muito pelos nossos direitos. Paul é sobre os anos 80. Tem já seus 30 anos. Eu acho que nem daqui a 30 anos a gente vai conseguir pagar a nossa dívida histórica enquanto LGBTs com as pessoas trans que nos precederam. Está na hora de a gente começar de alguma forma. Tá bom? Era só isso que eu queria dizer. Se você tem alguma sugestão de ação, por favor, deixa aqui nos comentários. Se você quer comentar qualquer coisa, quer dar uma ideia, quer perguntar alguma coisa, também participa do debate. Bota aqui nos comentários que eu leio todos. Eu gosto muito que vocês deixem um comentário que eu não me sinto falando sozinha. Tá bom? Compartilha com seus pares. Ou converse com os seus pares na sua cidade, onde quer que você esteja. Tá bom? Era só isso. E eu vou sair por ali. Obrigada. Pouse muito aos trancos e barrancos. Foi renovado para a segunda temporada. Amém, Electra. Tá? E aí, nós que não somos o público-alvo da série, né? A nossa audiência não é exatamente aquilo que os produtores buscam. Não temos muito como ajudar a manter a série com níveis de audiência. Mas podemos manter ela nos Trends Topics. Então comente sobre Pouse no seu Twitter e no Facebook. que é, de alguma forma, um jeito da gente colaborar também. E aí, nós vamos fazer. Vamos lá.